Opa, beleza? Eu sou o Pedro, esse é o Cerveja para Amadores e nesse vídeo estou aqui com a Carvoeira da Lombia, uma cerveja aí muito premiada, ganhou várias medalhas em festivais internacionais e tudo mais. Foi eleita a melhor cerveja do Brasil em 2017, na categoria e, enfim, determinado concurso aí. É uma Stout, assim, ela aqui só diz tipo Stout no rótulo, na internet já ouviu falando que ela é uma Wursing Imperial Stout, que é uma Stout um pouco mais forte, mais alcoólica, mais tudo isso, enfim, não faz tanta diferença, é uma Stout. Ela tem em sua composição aqui Fungi Seque e Kumaru, que eu fui pesquisar para ver o que é, porque eu não sei, não sabia. E é Fungi Seque é fungo, né? É cogumelo. Ou Fungi Seque, eu não sei qual é a pronúncia. É cogumelo, né? Beleza. E Kumaru é uma semente de uma planta, toda aromática e tudo mais. Por que eu estou falando isso? Porque ela, com certeza, ela traz sabores aí bem complexos, né? É algo que eu não espero aí identificar tudo e tudo mais, mas eu já vou preparando, até me preparando também, porque eu sei que vai vir um negócio aí bem complexo, não vai ser nada simples até de descrever. Peço já desculpas de antemão por qualquer incapacidade minha aí de detectar qualquer coisa. Outra coisa também interessante que ela diz aqui, que ela é uma cerveja, ela será uma cerveja, uma bela cerveja de guarda. Eu também fui ver o que é isso, porque eu também não sabia. E é cerveja de guarda, é cerveja que ela pode ser envelhecida e aí ela vai melhorando suas nuances de sabor e tudo mais, né? Envelhecida, tipo, ah, comprei agora em 2019, deixo ela ali guardada, obviamente, abrigada de luz e tudo mais. Uma temperatura estável e aí ela vai melhorando com o tempo, tipo vinho, né? Não vai ser o caso, eu comprei ela semana passada e já vou tomar agora, porque eu estou ansioso para ver. Como eu já disse em últimos vídeos aí, é... Stouts e portas e cervejas escuras de uma forma geral nunca foi muito a minha praia, nunca gostei, nunca fui, assim, particularmente apreciador. Mas ultimamente eu tenho tomado umas e eu tenho gostado bastante, cara. Então, acho que nada melhor do que provar essa famosa cerveja aqui, beleza? Sem mais delongas, vamos ao que interessa. O cheiro dela da garrafa é de torrado, né, de café, como é onde se esperar. Apesar de todos esses ingredientes e tudo mais, o que eu espero que vai ser mais dominante vai ser a questão do torrado, do café, como é bem típico do estilo, né? E, obviamente, essa cor aí, maravilhosa que vocês estão vendo. Olha aí. Até expor uma escura, né? Ó. Eu tô até reticente em falar aroma, porque eu lembro que alguém me chamou a atenção disso. Eu acho que aroma é a combinação do paladar junto com o cheiro. Na verdade, é cheiro. O cheiro é doce, de café, de torrado, mas doce, de baunilha e tal. E álcool. É como se você... como você sente em um licor. Você vê que eu tenho só um golinho bem pequenininho e... Como eu previa, a dificuldade de descrever é bem difícil, cara. A dificuldade é difícil. É difícil demais de escrever, porque é muita coisa que você sente. Você sente... Na hora, eu senti, né? De primeiro, o álcool. Depois, café, torrado. No final, mais o docinho. Muito doce, muito doce. Parece que eu... Sei lá, um pavê de chocolate, de... De café. Caramba. Eu esperava a complexidade e realmente veio. Olha. Não é à toa que a cerveja é tão premiada e tão falada e tão conhecida. Eu fiquei impressionado, particularmente, com o doce. Como ela é doce, cara. Sem deixar de ser torrado. Sem deixar de ter o amargor. Sem deixar de ser uma stout. Uau. Como eu disse, cara. Me faltam adjetivos e... Até vocabulário, sei lá, pra poder descrever. O que eu posso dizer é o seguinte. Se você tiver a oportunidade de comprar cerveja, compre, prove. Porque ela é tudo que falam e mais, cara. Sensacional. Sensacional. Muito boa mesmo. Muito boa mesmo. Tem nem mais o que falar. Vou encerrar por aqui, antes que eu fale mais besteira. Long Beer Carmoeira. Cerveja extremamente premiada. Muito famosa. E não é à toa. Complexidade de sabor imensa. Muito torrado. Muito doce. E mais uma infinidade de coisas que eu não sei dizer. Valeu. Até a próxima.